Salve, salve pessoal, aqui é o Razo e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Minecraft Zoo Hoje é o último episódio da série, certo? É o episódio onde eu presto uma grande homenagem a todos vocês que assistiram a série do começo ao fim, certo? Hoje eu vou abrir o zoológico e vocês vão entrar aqui como os visitantes, beleza? Então é isso aí galera, já deixa o gostei e se inscreve no canal Outras séries mais legais do que essa virão, então continua por aí, que é nóis E bora jogar! Beleza, como eu falei, esse é o último vídeo A gente tá fazendo aqui os últimos preparativos, né? Deixa eu colocar minha barlinha aqui Pra... pra poder abrir o parque, né? O parque barra zoo Zoo da zoo, barra zoológico, zoo Deixa eu colocar aqui E a gente vai colocar isso aqui por todo o parque Vamos colocar iluminação Vamos colocar tudo que falta, tá ligado? O parque tem que ficar... É... eu chamo parque galera, é zoológico, mas eu falo parque Eu não sei porque eu gosto de falar... falar parque, tá ligado? Mas enfim, parque zoológico é praticamente uma coisa só É um lugar de diversão, certo? Então vamos lá, vamos passar desse bloco aqui por todo o caminho Vai demorar um tantão de tempo Mas é isso aí Tchau! 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 Pronto galera, todos os Bricks devidamente passados Certo, então chegou a hora da gente colocar os mobs Os mobs eu vou colocar eles e vou colocar os nomes Que eu me lembro né E quem deu os nomes vai aparecer daqui a pouco né Na hora que começar a aparecer todos os nomes de todo mundo Tá, bom, beleza, vamos lá Vamos colocar aqui os leões galera Leoa Leão Leoa Fasa, vou colocar Simba nesse, numa leoa mesmo Aí ó, se coloca Simba Muda Olha que legal Sabia não Caraca Inala Caraca o Simba fica da hora velho, vocês viram aí Eu não sabia disso não Olha o Simba como é que fica quando você troca Que da hora velho Bom, tá aí Os leões, certo Eles ficam entrando ali e ficam presos velho Isso é um problema Isso é um problema sério cara A grade era pra evitar eles andarem A grade era pra evitar eles andarem lá dentro cara Mas eles estão andando velho Vai Vamos colocar aqui As girafas Cadê elas Vou colocar aqui Pronto Ah não Isso aqui é zebra velho Cadê a girafa mano Aí Melba Pronto As duas girafinhas Beleza Vamos lá dos leões Será que elas vão Obrigar Não sei velho Por favor Tá Aqui pode ser os elefantes Elefante Dumbo Certo E o outro elefante Jonatas É os nomes que vocês escolheram Mas eu vou fazer o que né Vou colocar aqui as gazelinhas Certo Uma delas vai ter o nome De Gisela Não sei por que Certo E os avestruz Também Vou colocar aqui Os dois avestruzinhos E um avestruz Vai ter o nome Gertrude E o outro De Pernudo Vamos lá Esse aqui é o Pernudo Pernudo E esse aqui é a Gertrude E é isso aí Deixa eles espalhados Por aí Tem uns que não vão ter nome Tá galera Vocês não deram nome Pra todos não Ó Tem outro guininho aqui Vou colocar o guininho Que eu tenho aqui Com esse Todo mundo junto aí Beleza Tô usando o comando fly Pra facilitar Porque senão a gente ia demorar Os cangurus já tão aí Os gorilas tão lá na frente Vocês viram Nem precisou pegar os cangurus Tá Eles moram aqui mesmo Nesse terreno Então tá de boas Aqui a gente vai colocar Ó Tem mais guininho ali Vamos colocar os rino Chefinho mesmo Chefinho Beleza Esse aqui é outro rinoceronte E esse é rino Pronto Tomara que eles reproduzam Então eu peguei dois Pra poder ver se eles reproduzem Né Talvez galera Eu tenha perdido Alguns nomes Tá Timãozinho Isso E o outro Mercati É o Martin Vou colocar ele bem aqui Certo E ele vai ser O Tutocamon Tutankamon Acho que é isso Tá tranquilo Tá beleza Certo Coloquei aí todos os bichos Não sei como é que vai ficar na edição Agora vamos lá pro começo do parque Pra gente fazer o take final Mostrando todos os participantes E abrindo o parque Bora lá É isso aí galera Agora Vou abrir o parque Oficialmente Bom é isso aí galera O parque Ou o zoológico Está oficialmente aberto Certo Então bora lá Dar um rolê E visitar Ver aqui os visitantes Os portão já estão abertos A galera está chegando Aqui tem o pessoal aqui Certo Bom aqui já tem o Junior Félix Olha galera Tá isso Eu não vou falar o nome de todo mundo Tá Eu vou mostrar todo mundo E eu escolhi uma Uma Skin randômica Tá Porque são Era mais de 97 nomes Galera Então eu tive que escolher Umas skins randômicas Certo E eu vou mostrando E vocês aí E os comentários vão subindo Todos os comentários De todo mundo Que comentou no último vídeo Tá subindo aí Vocês estão vendo aí Certo Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.